Na sequência das notícias que foram veiculadas por alguns órgãos de informação sobre o alegado mau ambiente no balneário da nossa equipa, principal do futebol, a direção de comunicação e imagem do 1º de agosto ouviu os jogadores Dani Maçunguna, capitão, e Tony Cabaça, sub-capitão, que proferiram as seguintes declarações. Isso não corresponde com a verdade. Eu também tenho ouvido isso, que existem conflitos entre jogadores e treinadores no nosso balneário. Isso não corresponde com a verdade. O nosso balneário está forte, o nosso balneário respira um bom ar. Isso não existe no nosso balneário, até porque nós, como os capitais, não podemos deixar coisas do gênero acontecer no balneário. Nós temos um balneário muito forte. Quando a Malta ouve coisas do gênero, ficamos tristes de uma certa forma. Mas aqui também é falar para as pessoas que têm passado essa mensagem que não existe, que parem de fazer isso. Porque, de uma certa forma, eles estão a habilitar o bom nome do clube e também dos atletas. O balneário está forte, mantém com o nosso objetivo, que é vencer o campeonato nacional, fazer o penta. Então, tudo aquilo que se falou não corresponde com a verdade. Nós temos sempre um grupo coeso. Isso vem já das antigas mesmo. Aprendemos com os nossos mais velhos, que passaram antes de nós, que sempre, antes de ter um bom plantel, é ter um grupo muito forte no balneário. Sempre foi o lema Dani, Tony e os outros capitães que estão lá no grupo, os que já saíram. Ter sempre um grupo bom. E eu acredito, como tem se ouvido muitas notícias, eu não tenho escutado nada disso. As pessoas chegam para mim e dizem que tem acontecido as notícias, algumas cadeias televisivas e rádios. E tem passado coisas até ligadas sobre mim. Eu vou falar que não há nada. Não há nada disto. Eu vim de uma lesão. Depois do jogo do Mochico, fiquei um tempo parado, uma inflamação no joelho. Fui tirado o líquido, né? Então, esse tempo parado, recuperação, mas já estou entregado no grupo. E é por isso que eu estou fora. Seja a equipa técnica, os jogadores, há um ambiente agradável. Não existe problema, seja a equipa técnica com os jogadores. Não existe. Tudo isso é falso. Então, é por isso que o Mata veio falar aos nossos adeptos, sócios e simpatizantes. Que fiquem calmos. Não existe esse tipo de problema. Como já disse, nós como os capitães não podemos deixar que aconteça coisas do gênero. Nós temos esses treinadores como nossos pais, manos mais velhos. Falando do Mícero Paulo Duarte. É um Mícero. Tem a sua forma de trabalhar. É o que eu disse a primeira vez já. Tenho que respeitar, não só eu, mas os outros colegas também. Respeitar a forma que o treinador trabalha e as decisões dos treinadores. Ele não vai agradar a todos. Porque se jogassem todos, todos nós estaríamos no campo. Por isso é que nós fizemos parte do plantel e ele escolheu esses jogadores para estarem nesse plantel. Porque se ele tivesse um problema comigo, eu não estaria aqui no plantel do primeiro de agosto. Matematicamente está ainda tudo em aberto. Enquanto nós sabermos que está tudo em aberto, em momento algum nós iremos deitar a toalha ao tapete. Vamos continuar a trabalhar. Vamos continuar a estar focados naquilo que é o nosso objetivo, que é chegar ao Penta. Sabemos que tem sido difícil, mas é possível. E é por isso que nós temos trabalhado nesse sentido, para que nós possamos chegar ao Bom Porto, que é conquistar o campeão nacional.